Reunidos por uma noite Reunidos por uma noite pra tocar de brincadeira Toca bando em violino, oi, 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 a noite inteira Reunidos por uma noite pra tocar de brincadeira Toca bando em violino, oi, 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 a noite inteira Não dá pra adivinhar, não se pode saber Onde vão estar na hora do amanhecer Quando o dia clarear o que vai acontecer Quais voltas do mundo dá, onde está você? Reunidos por uma noite pra tocar de brincadeira Toca bando em violino, oi, 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 a noite inteira Reunidos por uma noite pra tocar de brincadeira Tô acabando em violino e oi, 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 oi a noite inteira Não dá pra adivinhar, não se pode saber Aonde vão estar na hora do amanhecer Quando o dia clarear, o que vai acontecer Com as voltas que o mundo dá, onde estará você? Reunidos por uma noite pra tocar de brincadeira Tô acabando em violino e oi, oi, oi a noite inteira Reunidos por uma noite pra tocar de brincadeira Tô acabando em violino e oi, oi, oi a noite inteira Reunidos por uma noite pra tocar de brincadeira Tô acabando em violino e oi, 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 oi a noite inteira Reunidos por uma noite pra tocar de brincadeira Tô acabando em violino e oi, oi, oi a noite inteira Reunidos por uma noite pra tocar de brincadeira Tô acabando em violino e oi, 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 oi a noite inteira Reunidos por uma noite pra tocar de brincadeira Tô acabando em violino e oi, oi, oi a noite inteira Reunidos por uma noite pra tocar de brincadeira Reunidos por uma noite pra tocar de brincadeira Tchau, tchau